Eu te dou muito mais do que a liberdade. Eu te dou tudo que os diamantes do Tijuco podem comprar. Mas se gostasse de mim de verdade, me dava uma carta de alforria. E correr o risco de você me deixar? Eu não. Quem ama mesmo de verdade tem que correr todo risco. Está bem. Amanhã mando preparar a carta de alforria. Não, 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 não. Não, 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 não.